Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês pediram, eu vim trazer para vocês o passo a passo, tá? É uma técnica diferente que eu vi lá no canal da vovô faz laços, uma técnica de alinhavo. Nossa, eu fiquei maravilhada porque a gente faz duas partes separadas para depois alinhavar, para fazer o laço. E é bem fácil, bem prático e o resultado é maravilhoso. Testei nessa fitinha vermelha que tem essa pontinha assim. Olha que fofura, meninas. Para faixinha, meia de seda, né? O RN, parzinho. Para as mamães que gostam dos minúsculos, dos laços básicos, dá para você pôr uma mantinha, cristal, alguma coisa para enfeitar. Se não quiser, ele é bem simples. Olha que fofura. E aqui no vídeo eu faço esse azul aqui com vocês, gente. Fica bem lindo. Olha como se encontram aqui os pontos. Fica maravilhoso. Então, capricha no like porque vocês pedem e eu trago para vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal, meus amores. Ativa o sininho porque sempre eu falo e vou falar de novo. Toda novidade que eu fizer eu trago aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, Brasil. Vou olhar com fita de número nove. Um pedaço de trinta e sete centímetros, tá vendo? Bem pouquinho hoje. Bem facinho, meninas. Bem lindo que fica o resultado. Para quem gosta do parzinho, quem gosta da meia de cedo, laço básico, fácil, rápido. É bem isso aí. Ó, vamos achar o meio. Pode marcar aí com isqueiro, tá? Sem medo. Marca o meio. E aí eu vou posicionar ela assim, comprida, tá? Então, eu venho com a parte de baixo, a ponta aqui, ó. Eu faço isso, virei, ponto. Deixa eu só dar uma selada aqui. É isso aqui. Não precisa mover nem nada, só depositar a fita, tá? Só façam isso. A parte de cima, você vem, vira também e sobrepõe. Pronto, é isso aqui. Vou fazer de novo essa parte. Você vem assim, aí vira e põe em cima da outra. Pronto. É isso aqui que nós vamos ter. Essa parte aqui, ó, você vai sobrepor ponta com ponta. Mais ou menos meio centímetro, oito milímetros, alguma coisa por aí. Alfinete torto lindo que eu tô aqui. Pronto. Então, é isso aqui que nós temos, gente. É o infinito, né? Que a gente fala, não prende, tá? Não prende, ele é solto. Aqui você dá só uma girada. Eu vou virar. Minha fita manchadinha aqui. Então, aqui a emenda e aqui essa outra parte. Eita, que alfinete grande tá me atrapalhando. Deixa eu puxar ele mais parado. Pera aí, mina. Deixa eu só ajeitar esse alfinete aqui. Esse trem aqui me atrapalhar não tá dando certo. Não, pera aí. Pronto. Essa parte aqui, ó. Aqui não tem muito, é, uma ordem, tá? Só pra gente posicionar ele aqui. E aqui embaixo tá a emenda. Deixa eu virar. Vou pegar aqui e aqui. Ó, o alfinete tá aí no meio. Você vai fazer isso aqui, ó. Seguro e desço. Cada um faz do seu jeito aí, como achar melhor. Ó, organiza ali a ponta. E aqui, ó. Esses lados, tanto esse como esse, tem que tá iguais, tá, minha? Não pode ficar sobrando ponta, nem de mais, nem de menos. A minha aqui tá um pouco maior. A gente vai deslizando com a mão aqui, ó. Parece que já achei aqui. Deixa eu pôr. Essa ponta tem que tá igualzinha, bem bonitinha. Aqui embaixo também, certo? Uma do ladinho da outra, não pode sobrepor. E aí, a gente prende tudo. Deixa eu ver se aqui atrás tá certo. Aqui atrás, ó, ela já ficou meio cá. Vou desmanchar. Ela tem que ficar mais no meio, essa parte aqui, gente. Eu não observei, mas, ó. Outra técnica que eu faço. Tá vendo? Tá aqui a marcação. Então, bora lá, Brasil, ser feliz. Fazer de novo. E só organiza aqui. Porque a gente precisa que esse V, ele fique no meio, esse encontro que forma esse Vzinho aqui. Pronto, só isso aqui. Deixa eu trazer ele. Organizei. Agora ficou melhor. Tá no meio. Pronto. Agora só falta a gente organizar a ponta aqui. E deixar tudo ok. Pronto. Vamos lá. Vocês podem alfinetar, tá, meninas? Eu deixei aqui na presilhinha. No bico de pato. E vamos lá. É, deixa eu ver. Vamos fazer isso aqui, ó. Ponta com ponta. O bico de pato tá meio que me atrapalhando. E eu preciso achar o meio. Mas você não vai vincar aqui, tá, menina? Eu só vou dar com o dedo aqui. Só pra mim, na hora do alinhavo, saber onde é o meio, mais ou menos. Mas a gente não pode fazer essa marcação aqui. Ó, aquele encontro que faz o Vzinho aqui e, de novo, ele aqui. Tá? Então, ele precisa tá nesse meio certo. Tudo ok. Tá? A gente vai fazer o alinhavo, que é uma parte mais importante também. E aqui eu vou fazer isso. Um pouco pra lá. Deixa eu ver, meninas. Daqui. A parte de cima é essa. A gente vai começar pela frente. Não por trás, como eu ia começando, tá? De cima para baixo. Olha onde sai a minha agulha, gente. Pronto. Que é o nosso primeiro ponto. Agora a gente vai alinhavar por trás, tá? Lembra essa pontinha que eu vinquei aqui? Então, aqui eu já tenho a noção de onde vai ser o meio do meu laço. Então, dez pontos daqui até cá. Então, aqui no meio eu tenho que dar cinco. Qualquer coisa, você põe um alfinete aqui, ó. Pra saber onde que tá o meio. Dois. Três. Três. A gente tenta deixar os espaços do alinhavo, pelo menos quase... Tentar o máximo deixar a mesma quantidade, né? Tipo assim, um centímetro de cada. Eu não medi, tá, menina? Cinco. Seis. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar aqui agora, pra não embaraçar. Sete. Oito. Nove. Nove, ó. Puxei. Dez. Aqui, quase na ponta. Pronto. Dez. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui é a nossa frente. Vou segurar bem. Puxar aqui a agulha, a linha direitinho, certo? Pronto. Se franzir um pouquinho, não tem problema. E aí, ó. A gente vai vir pra aqui, pro ladinho, tá? Pro ladinho. E aí, você confere aqui, ó. Ela precisa... A gente vai fazer o mesmo alinhavo, acompanhando o outro. Tá vendo onde saiu? Pronto. Vamos lá. Agora eu viro a parte de trás de novo e só venho acompanhando aqui, ó. Onde eu fiz o ponto, eu vou enfiando a agulha. Entrando com a agulha, tá vendo? Teve uma aqui que ficou um pouco mais largo, mas não tem problema não. Vamos que vamos. Porque não tem como a gente ficar aqui medindo, né? Ó. Tá vendo? Entrei. Pronto. Agora já foi. Isso aqui faz rápido. É porque a gente ensinando, ó. Agora puxa. Puxou bem. Pode puxar aí, ó. A gente já vê praticamente o laço pronto. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Vou devolver a agulha. Praticamente por onde veio aqui, ó. Junto do nó, ó. Isso aqui pra gente fortalecer o alinhavo. Vamos lá. Fez isso, ó. Se arrumou. Tá bonitinho, tá vendo? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou... É arrematar aqui, meninas. Eu vou arrematar assim mesmo, com a agulha, ó. Um nozinho aqui, porque na hora do... Na fita do acabamento vai cobrir ele. Bem fácil. Não era nem pra ter demorado tanto, né? Mas é porque tem que arrumar. E aí, bico de pato. Bico de pato. Olha, gente. Como que fica o alinhavo bem bonitinho. A parte de trás, ó. Acho que é o alinhavo invisível, né? Que se fala. Pronto. Aqui você vai fazer seu acabamento como que você quiser. Esse bico de pato tem quatro centímetros e meio. Se quiser, põe a manta. Você finaliza como você quiser. Eu vou fazer ele com fita dupla depois. Só pra mim ver o resultado, tá? Deixa eu puxar aqui. Vira aqui, ó. Fazer aquele... E vou finalizar aqui embaixo. Espero que vocês gostem. Da dica. Deixa eu vir a... Sei lá, acabei não. Depois eu coloco a colinha aqui e fecho. Só pra gente adiantar. Pronto, gente. Bem lindo. Beijo, amores. E até o próximo vídeo. Tchau.